Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Vamos à atualização das informações do Internacional. Chegou a hora do Inter News, tu tá inscrito no canal? Pô, o que que custa, meu? Tá inscrito e inscrever-se aí embaixo. Tu apertar, tu tá inscrito. Muito importante pro canal. E joinha, nunca esquece de dar o joinha, porque o joinha é fundamental. E agora é fundamental a vinheta. Vamos tratar das coisas do Internacional. Então eu começo com uma informação importante, que eu fui atrás ontem de descobrir. Não descobri ainda os valores exatos, tá? Que é importante também, eu vou tentar descobrir durante o dia. Mas eu descobri que na sexta-feira, a primeira proposta feita pelo Auaim, pelo Eric do Internacional, não foi aceita pelo Inter. A primeira proposta não foi aceita, mas foi aquela coisa assim, ó. Que tal essa aí? A gente pode aumentar. Tá, então, tá se desenvolvendo por um desfecho positivo pro Eric ser vendido. É bom que se diga o seguinte, os valores oferecidos ao Eric são bastante significativos. Pra ele é bom negócio, embora não seja o mercado de visibilidade, que pra um jovem sempre tem que levar em consideração. Mas o empresário dele é o Gilmar Veloz, é um dos maiores empresários de futebol do mundo, provavelmente esteja bem orientado o Eric nesse sentido do que é melhor e o que é pior pra ele. Mas o que é melhor e o pior pro Internacional é o dinheiro a ser oferecido. Repito, a primeira proposta estabelecida, ela não foi aceita. Mas pode ter acontecido outra ontem, que eu não sei. Eu tô falando da sexta-feira. Então, a qualquer momento, o Inter pode confirmar a venda do Eric. Vamos ver o que vai acontecer. Eu também quero dizer o seguinte. Eu tenho uma preocupação. O Rio Grande do Sul é assim. Nós somos extremistas, nós somos de dualidades. Aqui nós somos maragatos ou chimangos, gremistas ou colorados. Nós temos sempre um lado e um lado tá sempre combatendo o outro. Nessa questão do aproveitamento da base, existem dois lados de pensamento de torcedor. Um lado é o seguinte. É o lado de quem não valoriza a base, que é sempre que se contrata um medalhão, sempre cobra mais do menino que vem da base e esse lado tá errado. Mas tá errado também, e existe esse lado, aqueles que acham que os meninos são sempre sagrados e Deus o livre fala mal no menino Se o menino surgiu, tem que botar pra jogar. Não, não interessa o que acham lá no Beira Rio, se vêm todos os dias e acham que o menino talvez não vá render lá. Tem que jogar de qualquer maneira. Não é nenhum dos dois, é um meio termo. Nós temos que ser frio, tá? Ser frio. E eu vou ser frio aqui dizer pra vocês. Porque tem dois casos no Internacional. Um caso é do Zé Aldo. O menino que o Inter foi prorrogando o contrato, fez um esforço importante, tido como um meio armador de qualidade, que deveria ser aproveitado no time e tal. Aí o Inter prorrogou até agora, tá encerrando agora. Nesse final de semana tá encerrando o contrato dele, ele vai embora do Internacional. Porque no começo do ano, quando o Inter prorrogou o contrato, chegou o Cudê. E o Cudê fez uma avaliação de grupo. E o Cudê, em determinado momento, chegou à conclusão, por exemplo, que o Cezinha é um jogador da mesma função do Zé Aldo e que é melhor. E que tem que ser mais aproveitado. E escolheu o Cezinha e não o Zé Aldo. Então o Zé Aldo vai embora. Então, ah, meu Deus, o Zé Aldo jogou só 30 minutos pelo Inter. Paciência é da vida, é do futebol, velho. Em relação ao Eric, que eu acho que é um bom jogador, o Eric é o quarto lateral esquerdo do Inter. O quarto. O Cudê escolheu o Moisés de titular, o Wendel de reserva, o Nathanael terceira opção, e o Eric é o quarto, que tava saindo do profissional e voltando pra base. Meu, se surgiu uma proposta pra vender, tem que vender. Tem que vender. Tem que vender. Tu não vai vender um quarto jogador pra tua função. Ah, mas é menino, tudo bem. Mas é o quarto. Quarto da lateral esquerda. Tem que vender. Nós não podemos romantizar tudo. Muito precisa de dinheiro. Nós temos que ser frio nesse momento. E eu tô sendo frio aqui e dando minha opinião pra vocês. E eu quero falar também sobre retorno do futebol, porque nós estamos começando uma semana... Vocês viram o que aconteceu no Rio de Janeiro? Vocês viram o que aconteceu no Rio de Janeiro? Eu quero falar sobre isso com vocês. Antes, eu quero te fazer um desafio aqui. Tu me fez um desafio primeiro. Que eu conseguisse uma modalidade mais barata pras pessoas serem membros aqui do canal. E terem algumas coisas exclusivas. E eu fiz. Agora tem uma modalidade que custa R$4,99 a mensalidade. Menos de cinco pila por mês. Menos de cinco pila. Pra quê? Tu vai estar num grupo de Telegram recebendo um material exclusivo, notícia sempre em primeira mão. Tu vai estar mais informado que todo mundo pra repassar nos teus outros grupos de WhatsApp. A gente vai, por vezes, interagir lá. Nós vamos ter sorteio de camiseta oficial do Inter uma vez por mês. Sorteio de jantar no Nego Velho pra duas pessoas uma vez por mês. Quando voltar ao futebol, agora tem outras coisas importantes e as vagas são limitadas. Tu pediu pra mim, eu te atendi. Agora eu tô te pedindo. Eu fiz isso pra ti. Seja membro. Tá aqui na descrição do meu vídeo. É só clicar ali e ser membro. É um pedido que eu tô te fazendo. O Rio de Janeiro decidiu... O Rio de Janeiro é demais. O Rio de Janeiro, mais de seis mil mortes. Aliás, primeiro eu vou dar a notícia. O Rio de Janeiro decidiu voltar ao futebol com público. Com público. Que ninguém no mundo inteiro tá fazendo. Nós estamos... O Rio de Janeiro tá sendo chacota no mundo inteiro por conta disso. Olha a manchete do Olê da Argentina. Carnaval Carioca. Um deboche com a volta do futebol com o público no Rio de Janeiro, tendo mais de seis mil mortes. Pra completar a notícia pra vocês. Dia 10 de julho, volta o Campeonato Carioca com o público, tá? Com uma diminuição de capacidade do estádio. Um terço do estádio. Pessoas com distâncias de quatro metros. Um problema. Tá voltando o futebol com o público. No meio de um processo em que nós estamos torcendo e brigando no Brasil pra que a curva comece a descer. E a curva ainda tá subindo. A curva ainda tá subindo. Então, o que tá acontecendo no Rio de Janeiro? Uma absurda e absoluta irresponsabilidade. Sobre o Rio Grande do Sul. Esta pode ser a semana em que o governador Eduardo Leite vai responder. Seria semana passada, mas ele adiou. Ele vai responder sobre a volta do gauchão dia 19 de julho. Tá? Sem público, tá? E eu não sei se a resposta não vai ser não. Eu tenho a impressão que vai se dizer que é pra começo de agosto. E começo de agosto, velho. A CBF... Se houver a condição no país de voltar o futebol no começo de agosto, o que vai voltar é o Campeonato Brasileiro. A CBF já avisou. Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. 38 rodadas do Brasileiro, mas Copa do Brasil. Dois jogos por semana até fevereiro do ano que vem. Onde é que tu vai enfiar gauchão isso? Então, eu vou dizer pra vocês. Ou volta o gauchão, ou termina o gauchão até o começo de agosto, ou não tem gauchão. Não tem como enfiar gauchão quando começar o Campeonato Brasileiro. E pra terminar no começo de agosto, tem que ser em julho. E eu acho que não vai ser em julho. Então, eu acho muito forte a possibilidade de não ter Campeonato Gaúcho. Beijo pra vocês e até mais.